Uma cidade é feita de ruas, praças, mas sobretudo é feita de gente. Gente que aprende, que ensina, gente que trabalha, que põe a mão na massa, gente que cura, que cultiva a vida. E nossa gente merece uma cidade que olhe para frente e invente seu futuro. Uma cidade feita para todo mundo. Parabéns Araçatuba pelos seus 113 anos. Gente boa, cidade melhor.